Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal do Teoria da Vida. Sou o Yookai. Então, né? O vídeo de hoje é uma OCP, uma oficina de criação de personagens. Ela poderia ser uma filosofia viva ou um anexo da filosofia viva, mas eu vou deixar só como OCP mesmo. Em vez de fazer como anexo, vou deixar só, enfim, porque expande um pouco do que eu debati lá também, né? Eu vou falar aqui um pouco sobre pensamento mítico-religioso e a força da religião, né? O poder da religião. E explicar um pouco como eu entendo, né? De maneira bem generalista, bem... Bem... senso comum, assim, no sentido de... de ter ideias e pensar sobre coisas. Livremente. Eu não sou acadêmico em... eu meio que abandonei o academicismo. Porque, sim, porque é muito irritante. Mas, enfim, voltando. Tá, pegada é. Toda mitologia, toda civilização tem uma mitologia. Você pode pensar, desde aqui no Brasil, né? Tem várias aldeias indígenas que sempre tiveram uma espécie de panteão explicativo do cosmos. Tem nomes, né? Tem o cara que nasceu da lua, o cara que nasceu sei lá do quê, que comeu sei lá quem. Que deu origem a tal ser e deu origem de tal modo. Eu não sei muito da cultura brasileira. Eu poderia saber mais. Eu não estudei a fundo. Também, talvez, nunca estude. Faz parte. Então, a mitologia, sim, tem variações de aldeia pra aldeia, de povos pra povos. Você pode ter variação com os incas, com os maias, com os aztecas. Com os povos ameríndios norte-americanos. Com os povos do círculo ártico. Com os povos aborígenes. Tem na filosofia africana e na cultura africana infinitas mitologias. Tem a Buntu, tem outras outras que eu não sei o nome. Porque eu também estudei. Mas aí, aqui é jogada na nossa cabeça como um funil impressionado. A gente conhece as mitologias europeias. E um pouco das asiáticas também, porque eu estudei mitologia um pouco asiática por tabela também. Por gostar de cultura asiática. Então, eu conheço um pouco da europeia, um pouco da asiática. Bem por cima. Tá mais ou menos assim. Temos aqui o paralelo ameríndio ou de povos do círculo ártico, aborígenes ou africanos. Tem também esse paralelo nos povos europeus e nos povos asiáticos. Seja baixo asiático, seja médio asiático, alto asiático. Não sei. Por exemplo, no Japão tem o Izanami. Que eu não sei direito como é que funciona a mitologia lá. Tem o Amaterasu. Tem o Izanagi. Tem lá o Panteão. Tem o Shintoísmo. Que tem as divindades arraigadas. Tem os Youkais. Tem o mundo do Makai. Anime e tal. Eu sei tudo bem por cima. Eu nunca estudei. Então, tem o Panteão lá. Tem a origem cosmológica. Tem a origem da criação. Tem na Índia, por exemplo, o Ganesha. Tem a Shiva. Tem o Brahma. Daí tem também um outro lá, que eu não lembro o nome agora. Tem um monte de deuses. Um monte de deuses. O Panteão indiano é absurdamente grande. Na China, você pode ter o paralelo ali com o Rei Amarelo. Você pode ter o paralelo com a história do Son Goku. Que eu não sei como que é também. Entre outras mitologias divinas ou não. Mas são mitológicas. Aí você vai ter na Europa os nórdicos Odin, as Valkírias, Thor, entre outros seres ali internos ao Panteão Nórdico. Você tem o Panteão Romano, que é emprestado e adaptado do Panteão Grego também. Que vai ter os clássicos, que são a mitologia mais famosa. Zeus, Cronos, Artemis, Hera, Gaia, Uranus. Uranus acho que também é misturado com o do Panteão Romano. Não tenho certeza. Mas tem ali, por exemplo, Hérculos, um semideus. Você tem... E eu não estou só jogando os nomes aqui. Eu quero dizer que o que todos esses Panteões têm em comum é que são Panteões Terrestres. São Panteões que os deuses são muito próximos dos humanos. Seja um Saci Pererê, uma Kunaíma da vida. Kunaíma alguma coisa? Não sei. Uma, sei lá, Kurupira. Seja no caso dos nórdicos Odin. Seja no caso dos gregos, por exemplo, Poseidon. Todos eles estão dentro do plano terrestre. No campo do divindade não é tanto assim. E tem uma coisa que nenhum desses deuses, ou nenhum desses Panteões mitológicos fornece. Que um Panteão mitológico fornece com maior ênfase e maior potencialidade. Que é o Panteão mitológico da fé cristã. Jesus, Moisés, Abraão. Também é a mesma paralela. Eles são equivalentes a, por exemplo, Zeus, Hera, não sei o que lá. Ou Aizanami. Ou algum ser da energia vital do Ubuntu. Que é um deus, sei lá, também como é que funciona. De um modo ou de outro, todos esses seres, eles são imanentes. Todos os deuses em geral dos Panteões, a maioria deles, alguns não, são imanentes. Os indianos é um pouco mais complicado. Os indianos têm transcendência na divindade deles. Então, eu vou separar em dois modos para entender a mitologia. Os imanentes e os transcendentes. Os deuses imanentes são aqueles deuses que são os deuses da colheita, o deus da chuva, o deus do mar, o deus da terra, o deus do raio. O deus da criação de alguma coisa, da manutenção de alguma coisa, o deus do fogo, o deus da morte, não sei. O deus do tempo, o deus do espaço, não saber. São modos explicativos extremamente ricos, extremamente positivos de interagir com o meio ambiente. Só que eles não salvam você. Eles não salvam. Porque eles são imanentes, eles são humanizados, ao ponto de eles serem rancorosos, passionais. Eles têm paixões mesmo de cometerem crimes, de serem viz, serem interesseiros, arrogantes. Todos os deuses imanentes, eles são muito próximos da humanidade. Os deuses transcendentes são aqueles perfeitos, os ideais, os inalcançáveis. E a Índia e o cristianismo têm isso. Eu não lembro dos deuses indianos. Eu estudei isso, eu esqueci completamente. Mas pega mais o senso comum, que é o nosso tradição cristã. Deus comum. O primeiro testamento, ele segue muito a linha de deuses mais linhadura. Que são os deuses mais imanentes. O segundo testamento, ele dá uma abrandada na negatividade que a mitologia impunha. Por exemplo, os deuses são punitivos, eles são poderosos, eles são as forças da natureza. Eles matam os humanos. O primeiro testamento, ele mata os humanos. Ele tortura, ele faz isso, ele é punitivo. Ele fala, tem o paraíso, tem o inferno, tem as leis, tem as regras. Eles cumpram as regras. Agora imaginem uma sociedade, aí tem uma pegada. As pessoas falam, a Grécia tinha filosofia, tinha algumas coisas potentes e ainda tinha mitologia. Mas provavelmente a mitologia era só de acessório. Era só tipo, não era utilizada. Eu, com os dois pés juntos, falo, era utilizada. Quer um exemplo? A gente na era da ciência, a gente acredita que a terra é teoricamente redonda. A gente acredita, faz bomba atômica, a gente faz tudo. E aqui, quantos cristões tem no Brasil? E continua tendo uma ciência. Quantos cristões tem na América do Norte? Quantos protestantes, no caso? A ciência anda lado a lado com a religião. A filosofia é a mesma coisa. A filosofia é só um modo diferenciado. É um modo diferenciado de utilizar o intelecto. Agora, a filosofia indiana, ela existe muito conectada com o panteão delas, com o panteão mitológico. E o panteão mitológico, que é as Upanishades? Não, não. Os Vedantas, os Vedas. Os Vedas são o combustível para as Upanishades, que é a elaboração filosófica crítica mais científica dos Vedas. Mas, abandona-se os Vedas nos Upanishades? Não. Então, eles sistematizam filosoficamente a crença, a mitologia. Isso acontece também na filosofia de, por exemplo, Descartes, por exemplo, Espinosa, por exemplo, Santo Agostinho, entre outros. A filosofia, ela debate junto com o panteão mitológico, o panteão de explicações sobrenaturais, entre aspas, dos fenômenos naturais das catástrofes que abrangem a realidade humana. Então, a gente pode pensar, e na Grécia, os deuses eram só ornamento ou eles eram deuses mesmo? Eu acredito que os dois pés juntos, eu acredito, que eram deuses mesmo. Que você seguia o deus da colheita, o deus da ferramenta, o deus do mar, o deus dos deuses. A mitologia era arraigada, eram plurais, eram politeístas, tudo bem. Mas eu tenho certeza que a sociedade deles era muito crente mesmo. Tinha templos, tinha pessoas que eram devotas, tinha pessoas que faziam rituais, tinha pessoas que condicionavam a sua vida e entendiam a realidade sendo punidas por deuses. Ou seja, dá errado aqui, dá ruim. Estou sendo punido, entendeu? Mas, como eu disse, eles são deuses imanentes, muito próximos dos humanos. Pode ser politeísta ou pode ser monoteísta. A diferença do indiano para o cristão, cristão greco-romano, não sei, para o cristão indo-arábico, é indo-arábico onde nasce a religião cristã, é que eles não são politeístas, eles são monoteístas, com os dois pés no peito. Os deuses indianos têm um panteão, é parecido com os gregos, é parecido com os nórdicos, é parecido com os japoneses, ou até mesmo com o panteão ameríndio. Então tem um panteão, mas é um panteão, diferentemente desses outros, eu acho que ele é mais transcendente do que imanente. Os deuses indianos, eu acho que eles são um pouco mais transcendentes. Mas eu não tenho os detalhes, eu sei que eles vivem entre os humanos, que eles tomam forma corpórea e tal, eu sei. Mas eles têm uma pegada mais transcendente do que o normal, pelo menos comparado com os deuses gregos. Quanto aos deuses ameríndios, eu também não sei, eu tenho que estudar, terei que estudar. Eu não sei quão... você pode fazer uma gradação de 0 a 10, de quão transcendente é o deus e quão imanente ele é. O ponto é, quando o deus é 10, de 0 a 10 é 10 transcendente, ele tem muito mais potência de não ser culpabilizado pelas coisas que acontecem ao seu redor. E além disso, a mitologia cristã, ela força a barra no seu sistema filosófico, sistema mitológico-filosófico, para que nunca se culpabilize Deus. Que Deus seja perfeito, que Deus seja onipotente, onipresente e onisciente. Que Deus seja o esclarecimento puro, a luz pura, a salvação. E pior, ele não é imanente, ele salva depois. E é o pulo do gato. O pulo do gato da religião cristã é que eles estavam num plano existencial de vila, de pessoas de vilarejos, pessoas que sofriam, que morriam, que tinha doença, que tinha praga, que tinha colheita ruim, que tinha guerra, que tinha isso, que tinha aquilo. E os deuses que eles cultuavam eram deuses imanentes. Eles eram agressivos, eram humanos, eram deuses que estavam ao lado deles, mas que puniam eles constantemente. E são deuses muito incômodos. Mas quando você tem um deus que te salva no pós-vida, e não é só um Hades, ou um Tártaro, ou sei lá, um Limbo qualquer, mas ele literalmente te salva e você vai pra um paraíso, e você tem que se comportar A, B, C, D, E, pra você conseguir cunhar o ticket do paraíso, e você ser jogado no paraíso. E daí tem toda a mitologia de comportamento, de como você deve ser pai ou filho, de como você deve se comportar nos rituais, orar, o que é sagrado, o que não é sagrado, quem é santo, o que não é santo, qual santo faz o quê, o que é anjo, o que não é anjo, como funciona o cosmos divino, e em outras coisas. A mitologia cristã. Só que ela é muito mais sedutora do que os deuses politeístas, do que o politeísmo. Os deuses imanentes, eles são muito mais cínicos, ou pelo menos, entendendo como mitologia, muito mais cruéis, viscerais, entendeu? Então eles não são legais nesse sentido. Agora, quando você pega o caos, que era aquela época, quando nasceu o cristianismo, introduz uma salvação pós-vida, introduz regras de relação mítico-ritual, ritual mítico... Rito mítico, né? Uma mitologia ritualística, cotidiana, que te regra o cotidiano, e que te faz ter propósito, significado, direção, sentido na sua vida. E você vai ser salvo. E você se submete a essa potência catastrófica, que pode ser punitiva, pelo menos no primeiro testamento, e no segundo já não. Então você se submete a essa grande massa e vai aculturando seus filhos com essa devoção. O mototeísmo é pólvora, cara. É pólvora. É transcendente. Transcendente não é imanente. Transcendente tem uma aura. E um modo de justificativa, e é muito bonito também, a Bíblia é bonita. É um monte de histórias, e de contos, e de contos heróicos, contos de salvação. São histórias que adentram no nosso corpo, na nossa psique, e adentram no nosso comportamento. É lindo. Agora, não estou dizendo o que eu estou falando. Religião é positivo, não estou falando que é negativo. No meu sistema, não existe religião negativa. mas, ela é, a chance de ela converter, tá tudo bem, tem ali o lado de inquisição, e de caça às bruxas, e de aniquilação de herege, que é o lado negro do negócio, mas não quer dizer da religião. O ensinamento religioso do primeiro testamento também é meio complicado de defender. Mas, enfim, pega a coisa boa do cristianismo, não pega a coisa ruim, porque senão começa a complicar. Toda a aplicação positiva dele, é interessante, mesmo que seja para uma vida posterior, transcendente. Agora, as regras que ele estipula nos laços sociais, nas rotinas sociais, e as punições internas da sociedade, que é a inquisição, que é, eu não sei, eu não imagino nada de punição medieval, mas pense em punição medieval, ou punição nas origens do cristianismo, ou punição no mundo contemporâneo, com os islâmicos, que tem uma fé um pouco mais... Bom, também tem a punição evangélica, mas eu não sei como é que funcionaria. O evangelismo já é uma extrapolação da religião originária, que é o catolicismo, que daí vai virar em... Eu não lembro. Tem as três coisas, o calvinismo... Eu esqueci tudo. Não importa, são as origens dos evangelismos, mas ainda se mantém na tradição da Bíblia. A Bíblia ainda é o livro sagrado de todo mundo, embora seja utilizado de infinitos modos. Aí tem, sei lá, testemunho de Jeová, tem... Tem palpa toda obra para todo cristão. Você pode escolher qual vertente religiosa que você quer. Mas de um modo ou de outro. É transcendente. Todas elas são transcendentes. Elas mantêm a origem final. Transcendência. Deus ainda é o mesmo Deus cristão, católico, do evangélico, do islâmico, do judeu. Todos eles o Deus é o mesmo, ou é muito parecido. É muito parecido com a transcendência, o paraíso, ou o próximo... Acho que no judaísmo não tem paraíso, se não me engano. Mas de um modo ou de outro. Tem a Kabbalah também. Judéismo é um pouco estranho. Desculpa quem é judeu, eu não manjo nada. Mas enfim, a pegada é... É muito interessante ver que existem infinitos deuses, infinitas civilizações, e que eles vão sendo trocados, ou esquecidos, ou se tornam mitos, mitológicos. Tipo, o mito não é mais deus, eles foram rebaixados, agora eles são cultura. Na época, eu tenho certeza que eles eram deuses. Eles tinham status de deus, eles eram louvados como deus. Aí você pode ver os deuses americanos do Neil Gaiman, bacana, o livro deve ser bom, tem que ler, mas eu vi a série, a série é mais ou menos. Enfim, é interessante ver os velhos deuses perdendo seus seguidores, seus súditos. Tem deus pra cacete, cara. É bonito, assim, tipo, é legal. E eu não vejo nenhum paralelo muito fora da ciência, como algo diferentão, assim, ciência moral também. Religião e ciência são morais. A diferença da ciência é que a ciência, ela é vazia. E a religião, ela é preenchida. A ciência, ela tende a ser neutra, mas ela pode ser positiva ou negativa na prática, na sua aplicação, ou seja, ela causa consequências não adequadas para a sociedade humana, para os humanos. A religião, ela, no sua plenitude, ela é só uma devoção de significado, de propósito na existência. Então, ela é sempre positiva, qualquer ser judeus. Pode ter um deus americano, um deus africano, um deus asiático, um deus europeu, um deus antártico, que eu acho que não existe, poder existir, ou um deus marciano. É positivo. Positivo. Vejam lá, filosofia viva, pensamento mítico religioso e pensamento científico, que é lá que eu explico isso melhor. Mas, enfim, onde a religião se torna negativa? quando ela se torna humana. Então, você pode pensar, ah, mas os deuses do Pantanon eram negativos? Não. Eles eram conceitos explicativos e a negatividade era a humanidade. Os deuses, eles são inocentes. Os humanos são os culpados. Sabe por que os humanos são os culpados? a religião não é uma coisa que quer matar ou agredir os outros. Os humanos que matam e agredem os outros. A pegada é, pensa numa espada. Uma espada é má ou ruim? Ela é boa ou ruim? Espada não é boa nem ruim, é só um objeto. Aí você pensa num deus. Deus é bom ou ruim? Não é bom nem ruim, é só uma um objeto, não quero chamar de objeto, mas uma alegoria subjetiva mental. Explicativa, significativa. Depende de como você usa a espada, você pode defender ou atacar. Depende de como você usa deus, você pode defender ou atacar. Então, a culpa não está no objeto, no caso, se ele for deus, ele é uma espécie de abstração criada, assim como os números, assim como os nomes, assim como a ciência é assim também, mas eu não vou entrar nesse campo, porque as pessoas pesgazinhas é melhor que alguma coisa, enfim, as pessoas são humanas. Mais um modo ou de outro, a pegada é, você pode usar a ciência para o bem e para o mal, você pode usar a religião para o bem e para o mal. No meu sistema, quando você usa as coisas para o mal, você cai para o econômico, no sistema da filosofia viva. Então, eu joguei todo o balaio, todo o balaio de negatividades, toda a maldade humana, toda a destruição humana, lá, naquele segmento da filosofia viva. Está tudo lá. O resto, eu purifiquei tudo, para não ficar muito complicado, porque senão você fica misturando as coisas e quando você mistura as coisas, você vai corromper a religião, vai corromper a ciência, vai corromper a filosofia, vai corromper a razão, tudo se torna cinzento. Naquele sistema, ele é cinzento, mas ele é um cinzento que consegue ser cinzento e jogar, que nem aquela metáfora do Rei Leão. Está vendo aquela zona escura lá? Lá é, sei lá, o lugar ruim, está ligado? E eu fiz a mesma coisa no meu sistema, porque eu achei divertido. Mas é, é só por diversão. Quiseram mudar muito. Isso aí é só elaboração intelectual, vazia, aleatória, descartável, efêmera. Mas a pegada é, finalizando esse vídeo de vinte minutos, falando de metodologia e religião, e um pouco divagando também, que eu divaguei bastante. A pegada é, é muito interessante você ver o quanto a religião cristã, por ser transcendente, por ter um conjunto de justificativas e um arcabouço teórico, filosófico, embasado, que dê uma espécie de densidade para aquele negócio, consegue ser tão forte. Mas eu acho que ela é tão forte quanto qualquer outra religião, só que ela tem uma pegada, que é a sacanagem dela, que é o pulo do gato, que é a salvação posterior. E as outras, elas fazem com que você fique com rancor dos deuses, porque eles te maltratam na Terra, sem necessariamente ter um embasamento, que nem o da Bíblia, um justificativo é forte, ou seja, a densidade de justificativa é menor, eles se tornam mais deuses que podem ser considerados lazarentos, e para eles serem lazarentos, eles não são tão... você não tem respeito por eles, porque eles te maltratam e dói. Então, se você não consegue mais louvá-los com tanta força quanto você louva um deus que diz que vai te salvar se você louvar ele. Então, é meio que um paradoxo, você louva ele e você vai ser salvo, não importa o que você fizer na Terra. Então, você pode se fuder, não tem problema aqui, você vai se fuder mesmo, foi feito para você se fuder, mas depois eu te salvo. Então, esse pulo do gato faz a religião cristã se tornar extremamente incrível para cativar pessoas. Não estou dizendo que é negativo isso, estou dizendo que ela cativa pessoas e que faz uma massa de fiéis. Só isso. E essa é a graça do pensamento mítico religioso, pensando de maneira bem ampla em todas as mitologias e religiões de todos os povos e existem muitos deuses. Existem muitos povos, muitas civilizações que desapareceram e tinha até a mínima ideia qual deus desapareceu junto. A gente só sabe que os que a gente tem resquício histórico tem os deuses e os deuses e os deuses egípcios. Olha que grosseria, tem uns caras legais no Egito. Tem um panteão egípcio. Falei dos africanos em geral, mas tem o Egito. O Egito é legal. Enfim, tem a Lia, não tem a mínima ideia de quais são os deuses egípcios. Desculpa, pessoas, eu sou extremamente ignorante. Um pouco de propósito. Enfim, obrigado por me ouvirem e até o próximo vídeo falando sobre a graça do sistema mito religioso. Talvez da ciência um pouco. Talvez eu faça um vídeo da ciência só para tirar uma com a ciência. Igual, eu estou tirando um pouco. Eu não estou tirando com a religião, eu estou falando que é. Talvez eu esteja tirando. Desculpa, se eu estiver tirando, não atirem em mim, não me matem, não sejam radicais, islã, aí eu estou sendo preconceito, eu estou xenófobo. Não sejam uma facção radical da sua religião e matem as diferenças, por favor. Bom, se quiserem matar também me matem, paciência, morri. É assim que funciona o mundo. Eu não posso fazer nada. Mas, eu vou morrer... morrendo, morrendo, faz parte. Até mais aí, pessoas falas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Obrigado.